Estamos em Margão, na incubadora Faia, onde encontramos com Ana Margarida. Ela tem um projeto ambiental fantástico que tem como objetivo juntar a população local para a redução do lixo. Basicamente começou quando estava a estudar em Inglaterra. Tomei conta de quem, servia às mesas, todo esse tipo de trabalhos. Conheci pessoas localmente que estavam envolvidas em desenvolvimento de negócios, consultores de economia e um deles era indiano, dono de um com que eu tomava conta. E ele sugeriu-me, o Rowan, para vir para Goa, porque seria muito mais fácil demonstrar o tipo de impacto que eu quero criar do que num sítio como o Mumbai, que é tanta gente a precisar de ajuda que são números. Não dá para mostrar em um prazo limitado de tempo o que eu quero alcançar. Porque eu andei sempre a Londres de humor a fazer projetos de educação, a voltar para Portugal. Já tinha acabado o plano de negócios todo, depois da investigação de mercado. E o Mr. Prashant sugeriu-me ver o que é que eu conseguia por mim em termos de investidores. Onde está o dia, o dia, foi fantástico. E o dia que eu digo é que eu estou dizendo que o amor e a tira, o amor e a tira, que é muito importante para a startup. A startup vai através de um ciclo de uma vez que eles estão feliz em um dia, e eles estão muito, 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 no outro dia. Então, o trabalho é para ter certeza que eles estão chegando a um objetivo. E eu estou vendo, dia em e dia em dia, como ela está indo a cair de ciclos de passion, e ciclos de desafios. Para mim, isso me faz trabalhar mais difícil para o seu projeto. Desafiar as escolas para competições, para ter o máximo número de locais envolvidos. Conseguir criar um impacto localmente é o meu maior objetivo neste momento. Com as competições com os alunos, a ideia também é ver como é que nós podemos reduzir tanto o consumo de plásticos, mas também já está aqui o problema, não é? Como é que vamos resolver? Ou seja, parte do desafio é eles criarem ou esculturas, ou quem sabe até produtos que se podem tornar em souvenirs para os turistas, ou mesmo focar num problema em Goa que eles veem o lixo a afetar e pensar numa possível solução nesse sentido. Isso é uma ótima oportunidade para a colaboração, onde a startup de Portugal está chegando para a India, utilizando as facilidades oferecedidas pelo governo de India, e vendo como isso pode ser um sincronizado em todos os esforços. Eu acho que ANA tem nos oportunidade de tentar testar isso. E aí E aí